Dia 12 de janeiro Quem eu sou? Eu sou Pedro Botelho As maldições escaparam E agora o mundo está em perigo O que está acontecendo aqui? O soco dele? Eu sou imparável Jutsu Kaisen Dia 12 de janeiro X Espero ver vocês lá Vê esse meu vídeo, hein? Até mais!